E o 100% motor continua aqui na Automec 2019. E agora passando aqui, encontrei o Luiz, que é do grupo Cobrec. É, Cobrec você conhece. Luiz, como é que está? Como é que está a feira? Como é que estão as perspectivas aqui da Automec 2019? Bom dia a todos. Essa Automec está excelente. Está excelente na quantidade de pessoas e no nível de visitas. Muitas pessoas procurando negócio, uma visita séria, uma feira séria. Sem sombra de dúvida, é uma das melhores edições que eu participo. E olha, que eu participo já há muito tempo. Que legal. A Cobrec faz parte de um grupo e são várias marcas. Porque a gente fala Cobrec e a gente lembra da pastilha de freio. O que mais que tem o grupo no segmento automotivo? Muito bem. O grupo hoje é japonês. O grupo Nishimbo é um grupo mundial. É líder no segmento de fricção. Aqui no Brasil nós representamos a marca Cobrec e também comercializamos a marca Texter. Mas nós temos segmento de moto. Nós temos segmento para ônibus, caminhões, veículos de passeio, utilitários. Inclusive nós temos também para aviões. Alguns aviões nós aplicamos. E o grupo na realidade ele chama TMD Friction Nishimbo. Nós temos novidades em todos os segmentos. Nós temos uma linha nova cerâmica da linha de moto. Nós temos pastilhas novas para ônibus e caminhões. Nós temos uma série de pastilhas da linha automotiva novas também. E essa linha Texter, que é uma linha nobre para carros Highland, carros de alta performance. Que beleza. E tem a novidade, né, Luiz? Está chegando aí no mercado o tal do carro elétrico. Mas carro elétrico também tem que parar, né? Como é que está a Cobrec? Como é que está o grupo se preparando para essa questão da chegada do carro elétrico? Também. O carro elétrico também tem que parar, assim como todos os outros. E talvez haja alguma alteração até na parte de atuação do freio. Mas o freio em si, a pastilha com o disco, ou a lona com o tambor, continua. E nós estamos aí sempre desenvolvendo novas formulações, novos produtos para atender esse mercado. Que a cada dia muda. Todo dia você acorda com uma novidade e tem que estar atualizado para acompanhar muito bem esse mercado. Obrigado.